ai meu deus ta aqui de banho, vai ralz mata o seu primeiro boss ralz morriiii ah não eu não acredito ah não ai meu deus ai goble maldito eu to perdido também caraca vei vou matar os caras aqui ralz calma calma meu deus eu to de goble aqui ralz pera ai vai la pra cima vai la pra cima eu vou se esconder aqui no fundo aqui isso fica ai baixa ai fica ai baixa que eu vou te dar uns presentes ai vamos aqui pra fora que eu consigo conseguir meu deus vem aqui me acompanha ai meu deus caraca mata esse monstro que eu não tenho arma ai vou ficar do seu lado ah cadê você fica aqui perto de mim que eu vou te dar uns presentes aqui pera ai fica aqui perto de mim oh toma isso aqui caraca caraca cara morri de novo tem gente matando meu deus velho aaaah caraca acaba com esses caras velho ta vindo pra essa área ta limpando ta limpando e ai pessoal beleza bem vindo de volta ao terraria eu to aqui com o ralz de chapéu amarelo salve salve galera aqui é o ralz do terraria ai até que enfim o ralz vem aqui no terraria eu vou dar uns presentes pra você ralz pra você ficar bonita e ralz deixa isso aqui não isso aqui é importante o que que é não sei deixa o negócio cair eu não sei eu to perdido ó seguinte vou te dar uns presentes primeiro eu vou te dar esse aqui ó o tamanho dessa foice ralz caraca onde que eu ponho isso coloca no inventário é uma foice pra você bater nos caras ah eita é ó aquele negócio em azul que eu dei pra você você coloca ele não tem a terceira fileira onde você coloca a armadura aperto o ESC aí do lado direito tem três fileiras mas eu não tenho mais esse negócio onde que ele tá aperta a letra E é aponta com o mouse por uma direção e aperta a letra E ah cara isso é um grabbook agora eu volto pro outro lado acho que o seu é um pouquinho menor não sei eu ganhei isso aqui no evento olha que louca hi 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 cara tem milhões milhões de itens bom pessoal eu vou dar uns presentes pro ralz aqui porque é o seguinte ralz nós vamos enfrentar um boss eita ralz eu sou o véio do rio o véio do rio o ralz ele não tem acho que nada ralz você começou agora né cara não é eu comecei faz cinco minutos é então ralz não tem nada e já vai de cara enfrentar o chefão eu vou te dar uns itens aqui ó primeiro eu te dar isso aqui ai pera aí ó aperta esse coração e coloca no inventário aperta ele que você vai ganhar mais dois corações de vida pra você ficar bem mais forte beleza beleza não aperta normal clica nele aí mais uma vou te dar outro presente que esse presente é forte hein diga isso vai lá joga ele pra você ver joga ele não é tipo acessa ele como se fosse aperta é coloca ele no inventário e acessa ele aperto ele ele troca não não você coloca ele no inventário e acessa ele como se fosse uma arma clique com o mouse nele não tá indo não ralz para com ele devolve ele pra mim então ralz 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 Aí os cinco últimos slot, você coloca essa botinha em um deles. A gente tá escrito acessórios, né? Isso, eu te dei um escudo também, coloca lá ele. Pra você ficar bem forte. Coloca lá também, no acessório? É, coloca lá também, mesma coisa. E essa foi? Essa foi pra você bater nos caras, mano. Mana Crystal Consumível. Isso, é uma estrela azul. É, é, coloca, clica ela, igual você fez com o coração. Ela vai te dar mais mana. Hum, ela é boa. Da hora. Eu vou te dar um negócio aqui que vai te proteger, House. Vambora. Pega esse aí, aí acessa ele, igual você acessou uma arma. Ó. Ah, da hora, hein? Não, é uma abelha que ela vem te proteger, é um minhão. Ah, é uma abelha, cara. É, então, na hora que você estiver no apuro, ela vai te proteger. Vamos aqui embaixo, eu vou te mostrar aqui as armas que eu tenho. Aí eu vou te dar um set de armadura pra você ficar bem boladão. Home House. Ó, essa aqui são as armaduras que eu tenho. Ó, ó, a coleção que eu tô fazendo, ó. Olha que bonitão. Olha, cara, que fera, cara. Aqui nesse baú, cara, acessa ele, vai ter umas armaduras bem legais, ó. Esse capacete. Como que acessa ele? É, clica o botão direito. Não aparece não, cara. Hum, essa botinha eu queria ela. É, não. Clica com... Ah, é, porque eu tô acessando. Foi mal. Clica agora, primeiro baú. Ah, agora apareceu. Vixi. Tá vendo? Tá um monte de coisa. Aí, pega a... A penúltima fileira, a primeira, tem um capacetezinho lá. Acho que é de meteorite. Meteor Helm. É, pega ele. Ele é bom. Coloca ele. Ou pega alguma armadura dessas completas aqui, ó. Pra gente enfrentar o boss. Cadê? Qual completas? Acho que... Essa aqui, ó. Tá vendo que tá completa aqui? Atrás de você. Essa é vermelha? É. Isso. Pega a picareta. Joga a picareta nela. O concert picaretando ela. Aí, coloca ela no pezinho. Agora vai lá na parte direita e... Coloca... Veste ela todinha. Na última parte. Certo. Certo, certo, certo. É, é o que a gente vai aprendendo, filho. É, é. É só três aqui. É, é só três. É só três. Coloca o capacete completo dela, que eu acho que ela vai te dar mais dano. Você não colocou a calça, Raul. Ah, não. Você colocou porque você tá vestindo uma calça auxiliar, né? E o capacete? Não, o capacete você tem que colocar no lugar desse que você tá. Isso. Pra você ficar boladão, tá vendo? Ó, agora vem aqui que eu vou te dar uma arma agora. Uma arma mais forte. Mais uma? Não. Te dá uma boladona. Raul, se liga nessa arma aqui. Eita, sabe de luz. Raul, se liga nessa hora. Ó, vê ela. Mas ela não é muito forte, não. Coloca ela aqui. Eu acho que eu vou te dar essa arma aqui, ó. Deixa eu ver se ela é tão boa. Não, tem 25 de damage só. Deixa eu ver essa. 32. Essa aqui acho que tá melhor. Ó, quer ver? Ó o tipo dessa arma. Cadê? Olha o tamanho da bichona. Caraca, velho. Ela é top. Deixa eu só dropar ela aqui pra você. Aí, beleza. Agora ela tá pronto pra enfrentar o boss. É só pôr na hotbar? Isso. Só colocar e vambora. Deixa eu pegar aqui uns spawns de boss. Eu vou ser bonzinho com você, Raul. A gente vai enfrentar um boss suave hoje, viu? Caraca. Deixa eu spawnar o boss aqui. Acho que eu nem peguei, cara. Ah, os boss eu tenho que spawnar? É, alguns eu tenho que spawnar. E o outro... É só pegar ouro e rubi. Ouro e rubi. Pra fazer a coroinha e depois eu pego gel. É, alguns eu spawno, outros eu encontro direto no... Ah, é o que os loot aqui, cara. Do... Caraca, velho. Do evasão de goblin. Tô me divertindo aqui com meus brinquedos novos. É, cara. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa da hora nesse negócio. Eu só tenho que achar agora... Onde que é que eu vou fazer a coroinha do rei aqui, cara? Uai, rapaz. Esse mini mapa, dá pra fechar ele? Dá perto o tab. Ele atrapalha um pouco, né? Ah, mas aí ele fica na... Ah, não. Pronto. Sumiu. Beleza. Eu não gosto de mapa, cara. Esses mapas, eles... Poluem muito o cenário. É, então. Bom, deixa eu... Eu vou vir aqui, Raul, rapidão. Só craftar o boss. Ó, fica aí. Fica aí brincando, aprende. Que dá uma olhadinha nas construções. Que eu vou fazer um boss aqui agora. Você que construiu? Tudo eu construí. O Vini me ajudou. O Cono fez a torre. E eu fiz esses quadradão, né? Você sabe que eu só faço quadradão. Peraí, deixa eu craftar então aqui. Caraca, velho. Que da hora, cara. Nossa, tem uma sala aqui que tem dois tigres estatelados na parede. Você viu aí? Que belezinha. Uns esqueletinhos. Que da hora, velho. É, então. Essa sala foi o que eu fiz. Essa eu fiz sozinho, Raul. Essa é a bonita, né? Ó, vai começar. Vem aqui. Eu vou spawnar o boss aqui perto. Tá vendo? Eu vou... O pessoal tá falando que eu tava muito top. Então eu vou de metralhador. Olha isso aqui, Raul. Eu vou de metralhadora e vou... Deixa eu ver que arma que eu posso ir agora que não seja tão OP. A metralhadora tem 29 de damage. E eu vou de meu cajado que tem 28. Pronto aí, Raul. Pronto. O boss. Então, lá vem. Vem cá. Cadê ele? Eita. Aí. Olha, Raul. Metralhadora, Raul. Olha o slime. Onde você tá? Eu tô aqui. Vai, Raul. Mata esse cara, cara. Caraca, ele travou. Ele vai travar eu. Ah, eu tô protegendo. Ah, mas você tá com essa arminha aí, Raul. Cadê as armas boas que eu te dei? A espadona verde? Hã? Aí, ó. Cadê a espadona verde? A espadona, a espadona verde é verdade. Cadê, Raul? Caraca. Caraca, velho. Nossa. Ah, mas você tem que ir lá, cara. Ai, meu Deus. O cara tá... Eu tô indo, mas eu tenho que ir com cuidado. Aí, ó. Ai, ai. Vem atrás de mim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê o que? 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 Ai, meu Deus. Vai, Raul. Mata o seu primeiro boss, Raul. Morri. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Ah, não. Ah, não, Raul. Eu vou ficar aqui só pro boss você matar o boss, Raul. Você deixou o boss ficar comigo? O boss me triturou, cara. Caraca. Cadê? Onde você tá, Raul? Eu não sei. É do lado direito, cara. Vem aqui. Eu tô morto ainda. Ainda? Agora eu vi. Agora eu vi. Aê. Aê. Vai, Raul. Mete a espada verde. Aí, ó. Esse monstro parece uma bunda gigante. Uma bunda azul. Mata o boss, Raul. Tô esperando, rapaz. Mata esse boss aí, cara. Eu tô matando. Os meus golpes são fraquinhos. Olha lá. Aê, ó. Eu fui no slime. Vai, Raul. Aê. Eu não acredito que você morreu, cara. Matei e morri. Ah, mano. É tão justo. Mas foi muito boa. Deixa eu ver aqui. Ah, eu consegui o que eu queria, Raul. Eu vou te dar um presente só e vou ficar com o resto. Eu me atrapalhei aqui nas espadas. Tem tanta espada que eu nem sei qual que eu uso, cara. Onde é que você tá? Você tá nas espadas? Ah, agora eu já nasci. Ah, boa, 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 boa. Onde é que é isso? Os drops dele. Essa é a espada que eu te dei, cara. Não, é um wood que tinha aqui, ó. É chamado Blue Slime Banner. E Ninja Hood. Ninja Hood? Ninja Hood. Isso eu gostei. Manda aí, Raul. Deixa eu dar uma olhada nesse. Como é que dispensa? É, botão direito. Clica e solta com o botão direito. Ah, não. É um capacete, cara. Usa ele. Capacete. É um capacete. É igual o meu, ó. Não, esse aqui pode ficar. É o capacete igual o meu. E tem aquele negócio azul ali, ó. O que eu queria era isso aqui, Raul. É um banner. É como se fosse um standart que eu matei o boss, ó. Ah, moleque. É aquele azul ali, ó. Aquele azul ali da frente. Olha lá. Não, isso aqui é uma bandeira. É uma bandeirinha. Pode ficar com ela. Ah, não é isso aí, não? Não. Isso aqui é uma bandeira, ó. Eu não quero essa bandeira, não. Raul, vamos mais um? Vamos. Manda ver. Pessoal, hoje o Raul tá aprendendo a jogar Terraria, cara. Tá vendo? Mas vamos cutucar ele, ó. Cutucar. Aí, só. Lá vem, Raul. Segura. Cutucar, cutucar. Olha o bicho aqui, ó, velho. Olha o bicho aqui. Arbombão gigante. Vai, Raul. Bata esses bons, Raul. Calma. Conceito de estratégia. Vai, Raul. Vai, Raul. Mata esse boss, Raul. Espetei, espetei. Nossa, você me fez chamar ele de noite, cara. Nossa, eu não consigo enxergar ele de... Quando ele pula. Ah, não. Mata esse boss, Raul. Mata esse boss, Raul. Eu tenho um drop dele especial pra você, Raul. Mata esse boss. Ixi. Vai, Raul. Matar do Raul, eu vou tá... Tiro em você. Ai, seu dano. Seu dano é três vezes maior que o meu. Dez só. Não, eu tô de metralhadora. Metralhadora não tem... 28 de dano. Ah, então eu vou de foguinho aqui, ó. Caraca, velho. Vou pegar esse cara. Qual que é a arma mais forte que tem? A verde? A sua? É, a sua é a verde. A mais forte é a verde. Caraca. Tô aqui protegido, Raul. Ih, rapaz, o cara vim aqui. Ai, fi. O bichão é... Travou, travou. Agora eu vou... Travou. É agora, é agora, Raul. É agora, é agora. É pra ganhar. Tem um bloco dentro dele, você tá vendo? Vai, Raul. É mesmo. Tem dois drops dele. Eu quero um capacete de slime, cara. E se vier o outro especial, é pra você, Raul. Vai, Raul. Mata o bicho, Raul. Vou matar, vou matar. Vai, 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 vai. Agora eu mato. É agora, é agora, é agora. Ah, moleque, o que você tem aí, Raul, de especial? Eita, Solid Fire, Ninja Hood de novo, um Slime Hook, um Chris on Helm e poção de... Chris on Helm, deixa eu ver se Chris on Helm aí, Raul, será que o que eu tô querendo faz tempo, não é possível? Eu acho que é igual aquele que você me deu, ó. Ah, não, 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 é igual aquele. É tipo aquele, é verdade, é verdade. Não, esse que pode ficar possível. É, tem que ter isso, tem, e só isso, só, não tem, tem muita coisa não, cara. Ah, não, 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 vou ter que matar outro boss, Raul. O que é esse Solid Fire? Não sei, vê, cadê, deixa eu ver. Ó, ó. Põe ele no chão, hein. Ah, não, esse aqui é um item pra você craftar, item de Slime, cara. Então, você pode fazer mesa, pode fazer esse monte de coisa. Hum, entendi. Pode fazer de tudo, é, então. Raul, vamos enfrentar outro boss, Raul. Último boss. A minha life é os coraçõezinhos, né? Isso, ah, Raul, tem um negócio que eu tenho que dar pra você aqui. Eu tô muito perdido ainda, cara. Ah, foi muito engraçado, viu? Ó, vou te dar isso aqui, quando você estiver morrendo, você toma isso aqui, ó. É a poção de vida, coloca na hotbar lá. Ah, tá vendo? O cara tá escondendo o ouro. Agora, isso aqui eu vou te ajudar, Raul, porque isso aqui, ele é... Lá vem, Raul. Segura, Raul. Segura, Raul. Segura, Raul. Ai, vai. Ai, vai. Segura, ai, ai. É o zóio. Ai, sai, zóio. Zóio, zóio. Cadê ele, cadê ele, cadê ele? Segura, Raul. Segura, Raul. Cadê aquela armazul que eu te dei, Raul? Ai, meu Deus, eu tô sem mana. É. Isso. A verde não é melhor? É, mas... Essa aí, você não pega ele no alto, né? É, é verdade. Ai, meu Pai do Céu. Ai, 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 ai. Realmente. Ai, caraca. Sai zóio. Eu tô sem bala, Raul. Metralhadora. Rambo. Ixi, agora, Raul. E agora? Se vira agora, Raul. Se vira, Raul. Caraca, o bicho tá nervoso. Se vira, Raul. Bata o bicho, Raul. Me comeu. Sai daqui. Se vira, Raul. Ai, meu Deus do Céu. Você tá com medo. Toma. Ai, meu Deus do Céu. Mas você tá aqui também. Com a minha experiência de 500 Mega Mans. Aê! Boa, rapaz. Boa. Aí, mais poção pra você. Pega o loot agora. O loot é seu. O que você tem de loot bom aí, Raul? Nada. Que coisa. É, pra mim, acho que... É, pra mim, não deixou nada, não. Ele não deixou nada, cara. Que vagabundo. Que chefão vacilão. Que chefão vacilão. Bom, pessoal, então isso aí. Eu queria mostrar o Raul aqui. Apanhando os bosses. O Raul foi até bom, Raul. Foi bem, Raul. Ah, também? Eu fiquei... É, ué. Você deixou eu fortão, cara. Aí não dá, né? Não, não. Bom. Não, mas você tá com itens ok, cara. Não tão fortes. Mas essa bolona azul aqui é muito da hora, cara. É muito... Não, Raul. Você não tem que ver, cara. Tem itens muito, muito louco. Pessoal, bota aí nos comentários pro Raul jogar mais Terraria, cara. Boa. Eu quero, hein, galera. Aí sim, hein. Eu vou chamar o Raul, pessoal, pra trazer... Pra vir mais vezes aqui no nosso mundo, né? Pra gente enfrentar mais bosses. Raul, tem mais um monte de boss. Pra fazer a cultura, pra exploração, né? Sim, tem um monte de boss ainda que eu tenho que summonar pra mostrar pro pessoal. E eu vou trazer o Raul aqui pro Raul cagar de medo dos bosses. Porque esses são fraquinhos, Raul. Esses boss... Você não viu nada, cara. Tem os boss aqui muito dojento. Cara, tem uns negócios muito animal. Bom, pessoal. Então é isso. Se vocês gostaram do Raul aqui apanhando pros bosses hoje, deixa o gostei. Comenta aí também o que você achou. Imagina a cara do Raul pro bichão. Você gostou daqueles lives, né, Raul? É, né? Tô de olho. Tô sabendo. Tô sabendo. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Tchau. Falou, Raul. Falou. Habilidade especial. Habilidade especial é... Olha o bicho vindo, rapaz. Olha, toma.